Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades pessoal. Pessoal, já estou com este aplicativo aqui, eu já fiz um vídeo sobre ele, mas hoje eu vou estar relembrando, e além de estar relembrando este vídeo, eu estarei fazendo um saque pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu já cheguei ao mínimo de saque, que são 10 dólares, vamos entrar em cash, vamos em it draw, como vocês podem ver, já estou apto a sacar 10 dólares. Agora pessoal, relembrando este aplicativo, para você que gosta de esporte, gosta de fazer apostas, vamos retornar aqui, eu vou estar ensinando passo a passo como é que ele funciona. Aqui são meus cons, minhas moedinhas, no qual eu posso estar apostando, e aqui nós temos as missões, vamos entrar em as missões, né? Aqui pessoal, aqui não é necessário você estar fazendo, tá? As missões que estão aqui embaixo, tudo, tá vendo? Aqui com login diário você ganha, tá? No terceiro dia você ganha 30 cents, no sétimo dia você ganha 50 cents. Agora, para você estar cumprindo algumas dessas tarefas aqui, você vai ter que ter coins, coins são essas moedas onde eu sinalizo, você vai vir em complete aqui, né? Vamos acessar, vou estar mostrando para vocês, bacana, bem divertido pessoal, você que gosta de fazer apostas, está lá numa aposta online. Bom, eu vou pegar esses 200 aqui, ó, e vou postar no time, vou no Tottenham e no Schalke 04. Como vocês podem ver, eu tenho 11.329 coins. Vamos, está faltando 5 segundos para iniciar. Muito bacana, muito divertido, você se diverte e ainda ganha dinheiro, né? Vamos assistir. Na primeira eu já estou perdendo, empatei agora com o Schalke 04. No primeiro jogo eu perdi e no segundo eu ganhei. Aí, pessoal, ganhei, foi para 15.209. E assim sucessivamente, pessoal, está vendo? Ganhei mais coins por completar uma tarefa. Eu venho aqui em Collect. Ganhei. Tem diversos, pessoal. Não é necessário vocês estarem fazendo todas essas missões. Claro, se vocês quiserem ter um retorno financeiro mais rápido, eu sugiro que você faça todas essas missões aqui abaixo. Ou você pode fazer, tá? Login diariamente. No primeiro e no segundo são coins, no terceiro já é money e no sétimo dia também já é dinheiro. Pessoal, vou estar deixando. Você também pode estar ganhando apenas indicando. Aqui eles dizem, pessoal, que paga 50 por indicação, tá? Esse é um lado negativo. Eles não pagam. Eles pagam apenas 500 por pessoas indicadas. Estarei colocando esse link aí na descrição, mais esse código para vocês já entrarem com o dólar, tá? Esse código aqui vocês digitem aí. Eu vou colocar na descrição também. Vocês já vão entrar com o dólar. Deixarei o link para cadastro e mais o código. Agora, pessoal, vamos retornar novamente. Vou fazer a prova. Ah, tem um pouquinho mais interessante também aqui, ó. Tá vendo esses minutinhos aqui? Vocês podem ganhar aqui também, tá? São presentes. Tanto dinheiro como coins. Aqui também tem o ranking, né? Das pessoas mais bem colocadas. Vamos acessar aqui, ó. As pessoas que ganharam. 5, 5 dólares, 1 dólar. Agora, vamos fazer mais um importante. Vamos ver se realmente este aplicativo paga. Vamos acessar emissões novamente. Vamos em cash. Witchdraw. Vocês coloquem o e-mail mesmo vinculado no PayPal. Como o meu e-mail já está aqui em cima. Já tenho 10 dólares e 31. E vamos em confirmar, pessoal. Eles descontam o valor, tá vendo? Eles vão me pagar 9,50. Vamos aqui confirmar. Com sucesso, pessoal. Então, assim que eles me pagarem este valor, eu retornarei com a prova de pagamento para vocês. Até breve, pessoal. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Retornando aqui, após 3 dias úteis, o aplicativo Google me pagou, pessoal. Como vocês podem ver, vem em nome de TCM em Play, ó. Eles me enviaram 9,50 USD, tá? Agora vou estar entrando na conta do PayPal aqui para vocês estarem confirmando o pagamento. Me enviaram 8,59. 8,59 por quê, pessoal? Teve uma tarifa aqui que eles descontaram, tá? Quase 1 dólar, 91 centos. E 8,59 deu 44,10 centavos em BRL, real, tá? Então, o aplicativo paga, aliás, continua pagando. Eu vou colocar o link aí na descrição, mais o código, caso vocês queiram estar ganhando 1 dólar assim que entrar no aplicativo. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.